Bom dia, bom dia! E aí, como é que estão vocês? Tudo bem? Prontos aí pra mais uma semana de serviço? É isso aí, né? Desde já eu quero desejar uma boa semana a todos vocês que estão aí nessa lida, né? Do dia a dia. Aqueles também que ainda não tá trabalhando, né? Desejo assim boa sorte, que o senhor há de abençoar pra abrir assim uma porta. E vamos nessa, né? Vamos aí a mais um dia, né? Mais uma semana de vitória, né? De batalhas, mas de vitória. É isso aí. Desde já eu quero agradecer a todos vocês aí que continuam assistindo os vídeos. Devagarinho aí o canal tá crescendo, né? E... E vamos nessa aí, a mais um dia de serviço, ok? Obrigado! Bom dia! Vamos conhecer aí um pouquinho das paisagens, as montanhas gerais, das Minas Gerais. Tamo aí, BR-116 aí, vai ser no palco do momento. O intuito é mostrar a vocês aí as paisagens aqui de Minas. É bem bonito, viu? Essa parte aqui dessas montanhas, a vegetação aí, verdinho, o vídeo sai de qualidade aí, mano. É, a câmera não precisa nem ser tão boa não, porque quem faz o cenário aí, o cenário já está pronto, na verdade, né? Aí não precisa mais de nada aqui. Tá tudo maravilhoso. Vamos lá, vamos descendo aí devagarzinho aí. Ali vem o Itapemirim, ali, ó. Vamos passar pelo ônibus aí agora. Olha ele, ó. Amarelão aí, tipo. É, ele vê. Tá tudo legalzinho ali. Motora jogando duro. É um lugar que tem montanha, né? Mas é bonito. Os paredões de pedra aí, coberto pela vegetação. Outras partes dá pra gente ver as paredões de pedra mesmo. Liso, né? Sem nada em cima. É bonito demais. Parece que fizeram aí uma limpeza nesse asfalto aí. Mas não é, não. Geralmente toda vez é assim mesmo. Agora também tem um detalhe, viu? Isso aqui quando tá chovendo... Quando tá chovendo aqui o negócio não fica bom não, viu? E aí a gente já vai se aproximando aqui do perímetro urbano aí de Itaubim, né? Itaubim, capital da manga. Itaubim que tem ali a... Tem umas esculturas ali de pedra, né? Representando a capital da manga. Já a gente vai passar ali pra vocês verem ali. A gente vai aí o perímetro urbano da cidade. Já pernotei aqui também em Itaubim. Vinha de noite, já tava cansado. Parei aqui hoje. Tá mais cedo. A gente vai seguir viagem aí. Ficar esperto com um radazinho aqui na frente. Caça-nica, né? E aí, vamos passando aí. Já fiquei aí tanto a passar-noite, né? Quanto quebrado também, né? Que o carro quebrou uma vez. Fiquei aí baratinado aí esperando o mecânico. Aí não resolveu. Porque pelo fato de... Se a cidade pequena nem sempre mexe com o caminhão, essas coisas. Tem o mecânico, né? Mas falta a peça. Então, você tem que ir pra um lugar mais... Buscar em outro local a peça. Mas dava pra ir mais à frente lá, até o posto transanimais, hein? Eu preferi ir logo. Aí, ó. Vamos passar aqui. Vocês vão ver aí as mangas aí. Você... Agora aqui é um lugar que tem manga. É mesmo, viu? Porque... Vai ter manga assim lá em Taubinho, viu? Aí, ó. Tá bem aqui, ó. Dá um zoom aqui pra vocês verem. Taubinho. Capital da manga. Terra da manga, na verdade, né? É a capital, não. É a terra da manga. Vem passeio aí. Vamos lá. Vamos passando aqui sobre... Este da BR aí. A BR passa aqui no meio, do lado do outro cidade, né? Aí vê os municípiosinho aí que eu não conheço, aí por perto. Mas parece ser uma cidade tranquila, né? Bem de boa aqui. Eu vou estar passando sobre a ponte aí. Deixa eu ver se eu sei o nome desse rio aqui, ó. Pra dizer pra vocês aí. Rio de Equitinhonha. Extensão. 333 metros aí de ponte. Vamos passar sobre ela logo após estar encerrando aí. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal E aí, fechamento aí no hotel Hotel Araras, bonito ali à frente, só quem fica hospedado tem a visão da cidade Ousada das Araras, Itaolim E é isso aí pessoal, valeu, forte abraço aí, fique com Deus e até mais No asfalto A minha voando baixo, o pensamento alto